E a gente, nós ouvimos muito falar sobre o trabalho do Tribunal de Contas dos Estados Brasileiros, que no Espírito Santo não é diferente. A gente ouve muito falar sobre as contas públicas, a prestação de contas por conta dos gestores, mas o trabalho do Tribunal de Contas, a atuação é muito maior do que isso, vai muito além disso. Para falar um pouquinho sobre esse trabalho, está conosco o assessor especial da presidência do Tribunal de Contas do Estado e também presidente da Comissão de Acessibilidade do TC Capsaba, João Estevam Silveira Filho. Tudo bem, João? Tudo, João. Bom, visitando Linhares, o polo aqui da região norte, trazendo esse projeto, programa jurisdicionado em loco. Antes da gente falar desse projeto, João, para explicar para os nossos telespectadores qual o trabalho em si do Tribunal de Contas, assim, em linhas gerais, para que a gente possa entender um pouco mais. Isso, o Tribunal é um órgão de fiscalização. Poucas pessoas entendem, mas ele é um órgão ligado à Assembleia Legislativa. Ele é um braço da Assembleia. Então, o que ele faz? Ele fiscaliza a utilização eficiente do gasto público. Essa é a função do Tribunal. Então, tudo que é feito dentro do Tribunal, seus auditores, suas equipes, educação, tudo para um gasto eficiente. O próprio deputado na Assembleia já tem esse papel também, os vereadores nas câmaras, mas o Tribunal, onde é que entra nesse aspecto? Então, o deputado e os vereadores, eles são fiscais, lógico, da legislação que eles mesmos elaboram, vamos colocar assim. E eles são fiscais, como o Ministério Público é fiscal da lei. Também, é. Mas o Tribunal de Contas, ele vê efetivamente um gasto, por exemplo, com uma obra pública. A construção de uma estrada, de uma escola, de um posto de saúde. Ele vai nos pormenores, digamos assim. Exatamente. Qualquer processo licitatório, contratação de professores, de servidores, o Tribunal está olhando se aquilo está sendo eficiente. Digamos que é o anjo da guarda, assim, de certa forma, dos gestores. Porque, às vezes, a gente ouve falar, ah, o Tribunal acendeu a luz laranja aí para a Prefeitura tal, Prefeitura A, B. Eu diria que seria anjo da guarda da sociedade. Da sociedade. Porque ele fica preocupado com todos. Ele quer que o gestor seja capacitado para que gaste, de uma forma interessante, esse dinheiro. De forma interessante que nós falamos é a forma lógica, que é você pegar o dinheiro que o cidadão paga no imposto, que é um dinheiro caro, e investir de forma inteligente. Então, ele é um fiscal social. Ele tem um braço social muito importante. E quem extrapola esses limites acabam incorrendo em problemas sérios, inclusive, né? Isso. São as contas que são rejeitadas. E, por exemplo, ele não pode concorrer a uma eleição, reeleição ou ser eleito. Tem uma série. Ele responde como pessoa mesmo, física, a questão desse gasto que foi feito de forma irregular. Ele é responsabilizado de todas as formas. Tem um desdobramento novo nisso aí. Agora, a gente falou da atuação do tribunal. O Tribunal de Contas também desenvolve vários projetos, né? Isso. E um deles é esse programa jurisdicionado em loco que está sendo desenvolvido agora. Exatamente. O nosso tribunal, ele tem a Escola de Contas, que é uma equipe multidisciplinar. Nós temos lá hoje, na coordenação, nós temos o Fábio Vargas, que conduz uma equipe para diversas ações. Nós somos muitos servidores dentro da escola. Hoje, eu, mesmo sendo assessor especial da presidência, eu trabalho dentro da escola. Por quê? Uma questão estratégica. O tribunal, ele pegou a educação para tomar conta da qualidade do gestor, da qualidade da ação do gestor. Então, a nossa escola, ela faz um trabalho muito importante no interior e, lógico, na Grande Vitória, onde nós estamos. Então, o programa jurisdicionado, ele leva informação para o interior, para que esse gestor público, esse servidor público, ele tenha uma qualificação e ele saiba quanto custa o dinheiro. Está certo. Parece até um pleonácio, né? Quanto custa o dinheiro, a gente está falando. Mas é verdade, o dinheiro... O dinheiro tem um custo, tem um suor disso. Exatamente. João, o motivo da visita de vocês hoje aqui ao município de Linhares é exatamente isso, que é o município sede desse polo aqui da região, né? Isso. O Linhares hoje é um dos polos. Nós estamos trabalhando com 12 polos. Nós já estamos visitando, essa é a terceira semana, Linhares é o oitavo polo de visita, onde nós vamos nas câmaras, prefeituras, secretarias e usamos a estrutura do IFES. Mesmo o IFES, o Instituto Federal de Educação, não sendo um órgão fiscalizado pelo Tribunal de Contas, mas eles possuem uma boa estrutura de salas, de auditórios... Sem dúvida. E eles também têm servidores interessados nos cursos. Então é um acordo de cavalheiros, é uma parceria, um convênio antigo e o tribunal acaba levando esses treinamentos para dentro dos IFES e a Câmara, a Prefeitura, saem um pouco do ambiente deles também para uma qualificação. Bom, e essa visita é exatamente uma preparação para os cursos que vêm a seguir. Isso. Como eu falei, são a terceira semana. Na semana, depois de duas semanas agora, nós vamos para a nossa última viagem, que é Nova Venécia, Barra de São Francisco e Colatina. E aí, final de maio, junho e julho, são 12 semanas dando cursos no interior. Você falou a respeito dos cursos presenciais e a distância, né? O presencial, como é que funciona? O presencial é aquilo, a demanda do município é imperiosa em diversas áreas, como, por exemplo, licitações, almoxarifado, acessibilidade. Então nós temos várias demandas. Então nós temos todo um cronograma para levar isso para o interior e também na nossa escola, dentro do Tribunal de Contas. Pois é. É um desses cursos que você falou, é a acessibilidade. O João, ele é coordenador, é presidente da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Contas. Só para título de informação, o João tem uma baixa visão, na verdade. Isso, baixa visão. Não tem uma cegueira completa, mas tem uma baixa visão, uma deficiência visual. E é presidente da comissão. E vem falar exatamente dessa questão da acessibilidade. Algo tão aclamado, né? Que é previsto na legislação, mas que infelizmente tem sido desobedecido já há muito tempo. É tão antigo, né? Porque as pessoas acham que só o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio agora em janeiro, né? Que é a Lei 13.146, de 2015. Mas desde 89 nós temos legislação sobre acessibilidade. Então a Constituição já traz a questão da igualdade, autonomia. Então a acessibilidade é algo antigo. Só que é aquela... é a bola da vez. Nós passamos, nós estamos agora com o meio ambiente, sustentabilidade. E a acessibilidade, ela entra dentro disso tudo. Que é dar autonomia para o cidadão com deficiência, para o idoso, para a gestante. É uma série de... nós temos muitos atores aí nesse... Claro. A gente, vez por outra, conversa com o presidente da ADFIL, Associação dos Deficientes de Linhares. E eles, assim, eles realmente têm um trabalho incansável aqui de cobrança com relação a calçadas, a prédios públicos. E muitas vezes, João, a gente percebe uma consciência maior até do empresário, do particular, em ter essa preocupação com a acessibilidade do que com os gestores públicos. A gente vai em prédios públicos aí que não tem essa acessibilidade alguma. É o nosso maior desafio. É uma falta de consciência completa. Eu trabalho nessas duas pontas. Eu trabalho via tribunal de contas com a questão do órgão público e também sou demandado para empresas, indústrias, que também é um desafio enorme. Porque nós temos aí grandes mercados, shoppings, que eles têm que ser bonitos. Eles precisam ser bonitos, mas beleza não quer dizer... Tem que ser acessíveis, né? Infelizmente, às vezes, para você colocar uma faixa no chão, essa faixa que todo mundo entra dentro do banco, uma que leva até o caixa, a gente chama faixa podotátil. Ela não fica bonito no lugar, mas ela fica prática. E às vezes um shopping... Ela é necessária. É necessária. E às vezes um shopping todo cortadinho de faixa, ele vai perder a beleza e as pessoas acham que aquilo não seria legal. Aí o deficiente visual, como é o meu caso, fica perdido, não consegue participar, não consegue fazer uma compra. É, pois é. São fatores limitadores que a gente precisa vencer essas barreiras, né? É, isso por meio da educação. Por isso que o Tribunal de Contas, ele bate tanto na questão da educação, tanto presencial, como você falou, e tanto à distância. A distância, destacando que o ano passado nós tivemos 15 mil alunos no nosso portal de ensino à distância. Que bacana. Que é gratuito. Os cursos, nós já estamos aí como um dos tribunais de contas, é o melhor portal do Brasil competindo com o Tribunal de Contas da União. E traz cursos para todas as áreas, para gestores, para alunos, profissionais liberais, qualquer um. É só se inscrever. Lógico, nós temos cursos abertos, né? Que você faz sem um tutor, mas nós temos cursos também com um tutor. E você, tirando a nota mínima, você recebe um certificado. Então é o tribunal, o que nós chamamos de tribunal social. Que bacana. Ô, João, agora muito se fala aí, às vezes no serviço público, tem essa dificuldade. Ah, mas não tem verba. Ah, não tem verba para fazer tudo isso com acessibilidade. Existe uma verba específica para isso? É, verba específica até existem. Algumas emendas parlamentares aí que existem verbas para o caso, por exemplo, do projeto Viver Sem Limite. É um projeto do governo federal que existe uma verba para isso. Mas nós temos que lembrar que todas as áreas, educação, a verba de educação é para todos. É para o aluno com... Tem um título ali já, é claro. É, o sonho com isso é ineficiência. Você vai comprar um livro, você compra um livro normal, com uma letra normal, e o livro paradidático, que é o livro em braille, por exemplo. Você vai construir uma escola, você recebeu a verba construção, você tem que construir uma escola... É a parte integrante do projeto, né? Faz parte, tem que fazer parte. A acessibilidade é meio, não é fim. Entende? E o que as pessoas têm essa dificuldade, ah, eu preciso ter muito dinheiro para fazer acessibilidade. Eu provo que não precisa. E acessibilidade não é caro. Você primeiro elimina a barreira na cabeça das pessoas, que é a barreira atitudinal. Depois que você elimina essa barreira, o resto é consequência de um ato inclusivo para a autonomia da pessoa com deficiência. Pois é, apesar de tudo, a gente tem visto um certo avanço mesmo, assim, a passos lentos, né? A gente tem visto um certo avanço, mudança de atitude. Apesar de que, em algumas situações, a gente vê também alguns retrocessos, né? Pessoas questionando até vagas para deficiente. A gente viu há poucos dias uma coisa absurda. Poxa, por que que deficiente tem que ter uma vaga exclusiva? Uma pergunta tola, né? Bom, João, quero te agradecer pela presença, pelas explicações aqui sobre o trabalho do Tribunal de Contas, sobre os projetos que vocês vêm desenvolvendo, e parabenizar por esse projeto específico aí de acessibilidade. Tomara que a gente consiga encontrar uma realidade melhor daqui a alguns anos. É, o Tribunal de Contas que agradece, né? O nosso presidente, Sérgio Abudib, é uma pessoa sensível à causa, e é por isso que nós estamos aqui divulgando e fazendo as visitas aos nossos jurisdicionados. E é interessante que as pessoas possam buscar isso no Tribunal de Contas, também como um parceiro. Nós temos o nosso site, é o tce.es.gov.br, que é um site onde você encontra informações sobre tudo isso que eu falei. Você se inscreve nos cursos, conhece um pouco a estrutura da nossa escola, e entende que o Tribunal está do lado do cidadão. Nós temos recursos dentro do Tribunal, temos ouvidoria, nós temos vários procedimentos de denúncia da sociedade. Qualquer pessoa pode entrar em contato? Qualquer pessoa pode entrar em contato. Se quiser fazer uma denúncia, um questionamento. Pode, temos lá ouvidoria, que ele vai ser recebido. A ouvidoria, ela vai, ela pega, ela canaliza essas informações para o conselheiro ouvidor. Esse conselheiro vai distribuir isso para os nossos auditores, o Ministério Público. Nós temos o Ministério Público dentro do Tribunal de Contas. Tá certo. Então, as demandas podem chegar ao Tribunal. O que a sociedade precisa é conhecer um pouco mais a estrutura do Tribunal e utilizá-lo. Claro. Muito obrigado pela presença, viu, João? Eu que agradeço. Bom, você que está nos assistindo, mesmo aí dos municípios mais distantes, viu aí, né? Tem esse canal direto com o Tribunal de Contas, né? Esse órgão tão importante, fiscalizador das contas públicas. Pode fazer a sua denúncia, questionamento, diretamente com o Tribunal. Bom, essa edição do Sin Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, e enviar sugestões para o WhatsApp. O número está aí na sua tela, 998-50-6060. Mande também para o nosso endereço virtual, pautalinhares.com é o nosso e-mail. Todo o nosso conteúdo, essa entrevista, vídeos e reportagens, o conteúdo está lá nas redes sociais. Facebook.com.br TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri